Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu trago mais um vídeo de COD Mobile E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o evento sazonal Ciência Maluca Temos uma missão lá que está bugada, esse evento aqui chegou ontem pra gente E a missão que está bugada é essa daqui ó Use placas de blindagem 5 vezes em partida do BR Você pode usar a blindagem de 50, a de 150 e a de 200 que não conta de forma alguma aqui Aí o que eu fiz? Resolvi entrar em contato com o fórum do COD Mobile E lá várias pessoas reclamando, lá no Reddit E várias pessoas reclamando e eles responderam o seguinte Em torno de 48 horas esse bug vai ser resolvido ou a missão vai ser alterada? Então vamos aguardar aí 48 horas pra deixar eles resolverem esse problema né Que eles já estão cientes a respeito disso Vamos aguardar 48 horas, acredito que até na quinta-feira já está resolvido E a gente pode fazer essa missão aí tranquilamente Vamos aguardar né rapaziada? Então só trouxe esse vídeo pra falar que não tem como fazer de forma alguma Às vezes você está pesquisando aí no YouTube Várias pessoas gravam vídeo de 5, de 10 minutos falando uma pá de baboseira E não resolve o problema Então já resolvi trazer esse vídeo curto, rápido e direto ao ponto Não tem como fazer esse evento sazonal de forma alguma Vamos esperar as 48 horas aí Então rapaziada o vídeo foi esse Se vocês gostaram do vídeo deixem um like, inscrevam no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho